Luar Se a tristeza me busca Na solidão do meu pensamento É no abrigo do manto azulado do luar Que me conforto E bebo da serenidade vinda do firmamento Que me aquieta ao desassossego do meu sentir Sorrio-me na visão do imenso globo Que se me depara perante os meus olhos umedecidos Pela saudade me invade a alma E que agora suavemente vai-me libertando Nas amarras da melancolia Trazendo-me à calminha das minhas emoções Antes desatinadas Deixe-me envolver por este azul celeste Que leve-me em sonho por mim inventado Com as estrelas a iluminarem-me Pelo céu, estrada do meu prazer Cavalgando um cavalo alado Entregue-me no abraço Que o luar me oferece Poema de José Carlos Botinho Na sua vez Na sua vez Na sua vez Opa Esparte-me notar Enquanto A sua vez Na sua vez Obrigado.